E aí? E aí? Tô na área. E com o meu parceiro Shinx aí, meu parceiro Shinx, beleza? O parceiro Shinx não falou nada. Falou nada, ele só tá tendo teco aqui já e você já mandou o 3-5 lá pra baixo. Segura, 3-5. Que isso? Que isso? Caiu um monte de TNT, segura aí, segura. Caraca. Vai, tô aqui em cima, eu sou o único que tô aqui em cima, eu sou mais pica, caralho. Eu vou denunciar ele, peraí que eu vou denunciar ele, se liga. Quer ver? Eu vou denunciar ele. Ó, ó, é aqui que ele tá, chega aí. Mata esse arrombado, ó. Cara, tô aqui na primeira camada ainda. Vai cair, vai cair agora. Vai cair. Só tem mais 3 vivos, o Shinx tá camperando aqui, ó. Camperando, Shinx? Matei alguém, matei alguém. Matou, só tem mais um, quem que tá lá? Matou, vamos fazer. Ah, morri, ah, filha da mãe, me matou, cara. Caralho, primeira vez que Shinx joga com ele. Que corno. Que bonito, velho. É um, é um, é um, é um, é um, é um, é um do lado, pela verdade. Vamos dar o Mandeira pra baixo, vou dar o 3-5 pra baixo também. Quem que é o Steve, quem que é o Steve aí? É, Steve, Steve é onde, cara? Steve é onde? Sei lá que Steve. Steve. Steve em vários lugares ontem, cara. Matou o 3-5. Tchau, 3-5. Quem é o, 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 é o, é o Ninja? Não sei, não sei. Mano, sabe. Eu sei que eu tô na primeira camada aqui ainda, tô aqui em cima ainda. É, então tem o Ninja, né? Toma, deu bem arrombado aqui, velho. É, fui eu, fui eu. Ospreitei. O cara foi pular, cara, eu vou lá embaixo. Vai, miralho, 3-5. Ah, me derrubou, cara, filho da mãe, cara. Ai, cara, cara, me derrubou. Ai, cara, me derrubou. Caceta, cara. Sai, 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 sai. Tô de um morcegão aqui, só olhando, só olhando. Cara, mas não, 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 não. Olha pra mim pra quem é jogar, padrão. Mataram alguém. Cadê o Chase? Vou cair, 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 vou cair. Caraca, é muito viciado, maluco. Primeira vez que eu tô jogando. O cara não faz nada da vida, cara, ele só fica jogando essa porcadinha aqui em casa. Ah, mas eu tô viciado. Ah, então vamos quebrar ele, então. Ah, vai, vamos quebrar ele. Vamos quebrar ele. É, primeiro, é isso aí, é essa a ideia. Já quer o mais viciado. Aí, pronto, já foi o outro. Foi o outro aqui, ó. Foi, mandei logo três lá pra baixo agora. Só fico oi, Fernando, aqui e cair. Boa. Agora eu vou ficar aqui, senão, lá, na trás. Tchau, Chase, eu vou te explodir, Chase, agora. Tchau, 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 tchau. Eu também tô nele, tô nele, tô nele, tô nele, tô nele, tô nele. Steve, não sei, Steve, onde, Steve, onde, Steve, onde? Steve ia vários lugares já aí, cara. Onde? Eu não sei se tá falando de Steve, cara. Ah, não, eu caí. Eu morri, velho, eu morri. Ah, por que eu também morri, cara? Tem um cara tirando 3-5 aqui. Cadê? Vamos visualizar o pataão, velho. Não, eu tô morto já. O meu 3-5, vamos visualizar o 3-5, velho. 3-5 tá lá em cima, velho. O 3-5 morreu sozinho, sozinho, sozinho. Ah, cara, cara, que alucina, velho. Quase morreu, velho. Agora só tem o... Aí, aí. É só vocês dois, hein. Só tem vocês dois, hein. Pra gente, 3-5. Só tem vocês dois. Vai te pala, 3-5. Vai te pala, 3-5. Vai morrer, não, 3-5 vai morrer. Aí, cara, vocês tão brincando de... Dançar quadrilha, é isso mesmo? Forre, 3-5. Atira, cara. Ele tá parado, 3-5. Pô, o cara tá parado atirando. O cara é um sniper, maluco. Só o 3-5 tá correndo. Vai, 3-5. Tá pulando igual uma gazela. Vai, cara, não, vai, vai, vai. Ah, 3-5. Eu tô errado, cara. Do Black Strike 13, a gente ganhou, cara. Pô, velho. Eu perguntei, eu botei um errado, ele ficou em terceiro. Cadê o cara no pataão? O que que é o pataão aqui, cara? Eu vou no... Eu vou no... Eu vou no... Eu vou no... Eu vou no pataão, hein. Não, não, vai. Não, me esquece, me esquece, me esquece. Ah, eu já caí direto. Já tô lá embaixo, já. Já morri, já. Já era. Cai no buraco. Caraca, vocês podiam... Só me esquecer um pouquinho. Vamos... Tem que ir no cara que mais ganha, pô. Tem que ir no corpo. O Shink não pode ganhar agora. Se ele ganhar, ele ganhou o jogo, velho. Não dei nada. Eu ganhei experiência, cara. Eu só ganhei experiência. Ah, não. Tchau, Shink. Não, o tal do The Black, não sei quantos aí. The Blacklist aí. Caralho. Ó, o Flykid aí. Tá te dando tempo. Flykid, ó. 3-5. Aí, 3-5. Segura aí, segura aí. Tá. Agora onde é que tá o cara, velho? Fica na multa, a gente tá lá na outra ponta aqui, ó. Tá o Shink e o The Black Strike aqui, ó. O Shink tá vivo ainda, velho? Tá, tá. Aqui nessa ponta aqui, ó. Aí, caiu. Não caiu, cara. Fica aí. Tá o Shink e o The... Ah, tchau, Shink. Foi. Aí, foi. Aí, cara. Ganhou, cara. Aí que você matou, cara. Caracolos. Shink tem que ganhar mais uma, velho. Mais uma pro Shink. Mais uma, o Shink vai ganhar, velho. Vamos lá. Ai, cara, já me tirou o bar, hein? Fui eu, fui eu. E eu já caí também. Só vou camperar aqui, velho. Eu vou esperar o que eu vou ver o que tá acontecendo aqui. Opa, o cara pulou aqui, ó. É o Shink aqui, velho. É, é o Shink, é o Shink, é o Shink, é o Shink. Tô aqui em cima, tô aqui em cima. Tô na primeira camada. Já ganhei, já. Isso aqui já tá ganhando, hein, Brancinha. Vou ser arrombado aqui. Vou ser arrombado aqui. Pera, esse slime aqui é muito chato, velho. Sai daí, sai daí, tio. Sai daí, sai daí. Olha o Shink aqui, cara. O Shink. Esse não é o Shink, esse não, cara. Esse não é o Shink, esse não. O Shink está lá em cima. Eu tô lá em cima. O Shink está lá em cima. Esse não é o Shink, esse não, cara. Tá lá em cima ainda, velho. Caralho, ninguém morreu ainda, bicho. Eu morri. Putz, morri de novo, cara. O Shink está lá em cima, só camperando lá, cara. Mó campeiro. Mó viadinho, campeiro. Até no Minecraft, velho. Até não, né? É um desse do Coz, né, velho. Ah, é. É tudo eu, né? É tudo eu. Por que que ele não pode camperar? Eu não lembro que as pessoas ficam falando assim, Ah, o cara é que campou. É, pagou R$100 no jogo, faz o que quiser, bicho. É isso que eu acho também. Pô. Cara, nada melhor do que você ficar de sniper só de longe. Toff, toff, toff. Nada melhor nessa vida. Pô, spota o cara lá, velho. Spota o cara lá. Tem um cara em cima, Tessinho. Se estiver vendo, mas ninguém tem um aqui em cima, velho. Eu tô ligado. Ah, caiu. Ele caiu, ele caiu. Ele caiu, tá lá embaixo. Ah, o Tessinho tá duelo ali, é absoluto com quem? Ah, caiu, derrubou, derrubou. Agora é o Tessinho, agora? Não, 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 tem mais um cara lá no cartão. Eu tô preso, eu tô preso. Eu tô preso. Tem um cara aqui, ó. Eu tô preso. Ele tá na teia de aranha, o Shinks, hein. Ah, teia de aranha. Aí tem o Itz 20-20. Ah, o cara me derrubou, velho. É você e o Itz 20-20 aí, que derrubou o Shinks. Por que que você tô pulando aqui, cara? É, porque caiu no slime. O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. O Shinks pode ganhar o jogo, hein, galera. A briga tá feia, o Shinks tá encarando o cara. Aê, que isso, o cara é um campeão filho da mãe. Como é que pode, cara? Nunca jogou na vida, cara. Caraca, que vício, cara. O cara não faz nada da vida. Olha lá, preenche. Um forte abraço pra todos quem curtiu o vídeo aí. Like, favorito. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi legal, foi legal. E aí E aí E aí E aí E aí